Vamos chamar uma reportagem da Kayle Rodrigues, ela conversou com o gerente da ABCZ em Mato Grosso do Sul, o Adriano, sobre melhoramento genético dos rebanhos bovinos, a diferença que isso faz para a lucratividade do pecuarista. Veja. O melhoramento genético é um fator importante dentro da pecuária. Eu estou com o Adriano Garcia, ele que é gerente da ABCZ, nós vamos conversar justamente sobre este assunto. Hoje o produtor já entendeu essa importância, está investindo no melhoramento, como está a situação, Adriano? Olha, Kayle, a primeira importância do melhoramento genético é essencial para a evolução do rebanho bovino. E o criador está começando já a se atentar para isso. A gente estava vendo algumas coisas aqui, que há 20 anos, 3 a 5% do rebanho era inseminado, e hoje nós já estamos acima da casa dos 20% do rebanho inseminado. Então isso mostra o interesse do produtor rural e a importância do melhoramento genético. Você trazer genética boa para dentro da fazenda, para produzir cada vez mais e melhorar a produtividade da fazenda. Isso é revertido em lucros, porque a pecuária busca por isso, claro, tem todo um bem-estar envolvido, mas o produtor quer o dinamismo do seu negócio. Exatamente, o melhoramento genético traz mais produtividade para o rebanho do produtor. Consequentemente, apesar dos investimentos, isso traz uma lucratividade maior, que é o que interessa no final das contas. E esse fator é importante porque nós estamos em plena estação de monta, né? Então é uma ótima oportunidade para o produtor se atentar a essa questão. Exatamente, e agora nós estamos numa época que o pessoal investe bastante em touro, apesar que nós ainda temos uma grande parcela das matrizes no país que são cobertas por cabeceira de boiada, o boi de boiada que a gente chama, que não tem genética nenhuma, e ainda produz bezerros abaixo da qualidade ideal que a gente deveria ter. Em contrapartida, nós já temos o produtor rural que se atentou para o melhoramento, investindo em touros de melhor qualidade, produzindo melhor e, consequentemente, tendo uma lucratividade melhor. O mercado já está apontando uma lucratividade para o cenário da pecuária 2025, 2026, né? O que o produtor está aguardando aí? Uma rouba melhor? Olha, nós saímos do ciclo de baixa da pecuária e estamos entrando em um novo ciclo. Consequentemente, já temos aí uma melhora do preço da rouba, isso aí aquece o mercado. E como teve o ciclo de baixa, abateu-se muitas fêmeas, nós vamos ter agora uma retenção de fêmeas. Então o mercado sinaliza que vai faltar bezerro e o produtor tem que produzir bezerro, senão nós vamos ter problema lá na frente para ter o boi gordo, ter carne no mercado. Então o mercado agora é de alta, o mercado virou o ciclo e isso é muito importante e o produtor rural está antenado a isso. Muito obrigada, viu Adriano, pela sua participação aqui com a gente do Canal do Boi. Eu que agradeço, estou à disposição. Informações importantes para você, amigo produtor, se precaver e ficar de olho nesse cenário da pecuária. De Campo Grande, Caile Rodrigues. De Campo Grande, Caile Rodrigues.